Oi, voltei Faz muito tempo que eu não posto vídeo aqui no canal E várias pessoas me mandam mensagens lá no Instagram Perguntando quando que eu vou voltar, quando que eu vou postar vídeo novo E eu sempre falo em breve, em breve E em breve acabou se tornando, eu acho, quase quatro meses Mas foi uma necessidade pra mim Então nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho o porquê que eu fiquei longe do YouTube e das minhas redes sociais Então eu tenho feito, eu tinha feito o ano passado bastante vídeo sobre a minha vida como esposa de militar Sobre o golpe do falso soldado americano Eu tento passar um pouco das informações que eu tenho e dividir com vocês E tentar ajudar o maior número de pessoas que eu possa Mas eu sou só uma pessoa Eu não trabalho com isso Eu não recebo, como eu várias vezes já falei, eu não recebo nada pra isso Não é minha obrigação fazer isso, isso aqui Esse canal pra mim é como se fosse um hobby Que eu faço pra poder levar um pouquinho do meu conhecimento pra algumas pessoas E tentar ajudar o maior número de pessoas Mas se você caiu de paraquedas aqui Eu sou mãe de duas crianças Um de quatro e um de dois O meu marido é um soldado do exército americano Então eu vou dizer que 79% do meu casamento é eu Sozinha aqui nos Estados Unidos Onde eu não tenho família Onde eu tenho pouquíssimos amigos A vasta maioria dos meus amigos Que eu considero meus amigos, meus confidentes Aquelas pessoas que eu confio mesmo Estão atrás dessa tela Aqui E eu moro num lugar que eu não gosto Eu sinto muita falta da minha casa Ou Eu digo minha casa porque é onde eu passei a maior parte da minha vida Eu vou dizer assim, consciente, né? Porque como criança eu não lembro muito Mas a minha adolescência e o início da minha vida adulta Eu passei na Alemanha Então lá é onde eu considero a minha casa E aqui nos Estados Unidos Pode ser que seja o sonho De muitas pessoas E pode ser que vai ter pessoas Vai ter gente aí do outro lado Que vai pensar Nossa Ela reclamando E eu aqui Como eu queria dar lugar dela Ou alguma coisa assim Mas A minha vida é muito 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 solitária Eu Aqui onde eu moro Eu tenho Uma Uma amiga com quem eu Saio Converso Pessoalmente As outras pessoas Que eu conheci Eu acho que como todo mundo tem Como todo mundo tem problemas Acaba que A amizade não deu muito certo Então eu prefiro manter A minha A minha privacidade E manter a minha sanidade Ao invés de Me misturar Com pessoas Que talvez Tenham Mais problemas que eu E acabar Me consumindo Desse jeito Um avião Passando aqui Pronto Mas voltando Acaba que eu fico muito isolada Aqui E pode ser que seja Um isolamento Que eu mesmo faça Porque Eu imagino que Existem pessoas legais Out there Só que Eu Aqui Você sendo esposa de militar E você conhecendo A rotina militar E a comunidade militar Você fica calejada E eu já falei Em outros vídeos Que a comunidade militar É ótima Mas É muito Complicado De você navegar Quando Você tem problemas De saúde mental Que é o meu caso Eu sofro de depressão Eu sofro de ansiedade Ansiedade clínica E Eu tenho Eu não sei como é que é o nome Em português Mas eu tenho Generalized Anxiety Disorder Que é mais ou menos Como se fosse Uma Síndrome De ansiedade Generalizada Ou seja A maioria das pessoas Tem Precisa de um trigger Ou um gatilho Para ter um ataque De ansiedade Um ataque de pânico E Eu Recentemente Já Eu já venho Batalhando Essa depressão E essa ansiedade Há alguns meses Que se intensificou Eu não comento isso Com ninguém Eu não Eu 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 Guardo isso pra mim Eu guardo isso As pessoas que eu mantenho Mais próximo Mas Não é uma coisa Que você comenta Com as pessoas Porque Cada um quer ajudar Cada um fica preocupado As pessoas que Se realmente Se importam Com você Querem ajudar Ficam preocupadas E Acabam se sentindo Impotentes Então Pra mim Eu preferi não Dividir Isso com as pessoas A minha família E tal Pra não causar Esse sentimento Neles Pensar assim Ai como eu queria Poder ajudar ela Ai eu me sentindo Tão mal E tal Mas Já faz um tempo Que eu Venho passando Por isso E Eu No momento mais Baixo Eu acho Mais Escuro Eu tive Pensamentos Suicidas Que é muito Normal Pra quem tem Depressão E Essa ansiedade Generalizada Então Eu cheguei Pro meu marido E eu falei Eu preciso De ajuda Eu Não tô Conseguindo Mais Eu Acordo De manhã Não querendo Acordar E ele Foi Muito 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 Compreensivo Comigo E ele Me ajudou Demais Ele Pegou Na minha mão E falou A gente vai Passar por isso Juntos Então Eu comecei A tomar Remédios Comecei Eu procurei A ajuda Médica E Me passaram Vários Remédios Diferentes Pra eu Poder Descobrir Qual Melhor Qual Que iria Me ajudar E Por um Momento Eu Encontrei Um Remédio Que Me ajudava Que me ajudou Bastante Com a Depressão Tirou Um Pouco Dessa Melancolia Dessa Vontade De não Queria Acordar Dessa Vontade De achar Que Não tem Mais nada Aqui Pra mim Que é Melhor Eu Sabe Ir Embora Mas Essa Esse Medicamento Aumentou A minha Ansiedade E aumentou A um Ponto Em que Eu Comecei a ter Pânico Ataques De pânico Diários Era Eu Eu Tinha No No Pior Dia De pânico Desses Ataques De pânico Eu Tive Cinco Ataques De pânico Aqui Dentro De casa De Desmaiar De Me Contorcer De Não Conseguir Abrir As Mãos De Ficar Com Os Pés Tortos Virados De Tanto Que Isso Estava Afetando O Meu A Minha Parte Física Eu Vivia Cansada Exausta Por Causa Desses Ataques Pânicos Porque Quem Tem Ataque De Pânico Mas Ataque De Pânico Mesmo Sabe Como Isso Machuca O Seu Corpo Não É Só Aqui Mas É Fisicamente Também É E Eu Acabei Parando Nas Urgências Porque O Meu Marido Já Não Sabia Mais O Que Fazer Ele Ele Qualquer Momento Ele Não Podia Mais Para Trabalho Ele Não Podia Mais Me Deixar Sozinha Em Casa Com As Crianças Eu Simplesmente Não Tinha Mais Controle Sobre Meu Corpo Eu Não Tinha Mais Controle Sobre Minha Mente Não Tinha Mais Controle Sobre Minha Cabeça E Eu Fui Para No Hospital De Novo Conversei Com Vários Médicos Fiz Vários Exames E Eles Acabaram Percebendo Que Eles Me Deram A Uma Dosagem Muito Mais Alta De Uma Forma Muito Rápida E Isso Acabou Me Afetando Muito E Desde Então Eu Tenho Tentado Encontrar A dosagem Certa Para 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 Evitar Ataques De Pânico Mas Ainda Assim Eu A Tenho A Generalized Anxiety Disorder Então Qualquer Coisa Literalmente Qualquer Coisa É Um Trigger Para Mim E É Uma Coisa Que Eu Tenho Trabalhado Eu Estou Fazendo Terapia Agora Uma vez Por Semana E Eu Tenho Trabalhado Nisso Para Não Deixar Essas Emoções Tomarem Conta Da Minha Rotina Do Meu Dia A Dia Da Forma Como Eu Crio Meus Filhos Da Forma Como Eu Guio Meu Casamento Como Me Relaciono Com A Minha Família Porque Querendo Ou Não Eu Eu Acabei Me Exilando Quase Das Minhas Amizades Da Minha Família E A Única Pessoa Mesmo Com Quem Eu 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 Me Abria Eu Conversava Era Com Meu Marido Que Segurou Minha Mão Até Eu Até Desmaiar No banho Desmai Durante Um Ataque De Pânico Caí Da Cama Quando Eu Tava Tomando Os Remédios Mais Fortes Que Era Para Acalmar Os Ataques De Pânico Imediatamente Né Eu Caí Da Escada Tentando Levantar E Ele Nesse Momento O Trabalho Dele Foi Muito Compreensível Eles Deixaram De Ficar Em casa Quase Duas Semanas Comigo Comigo Tomou Conta Eu Não Vou Dizer Que Ele Tomou Conta Das Crianças Porque É O Trabalho Dele Como Pai Né Mas Ele Tomou As Rédias Da Situação Ele Tomou Conta Da Casa Tomou Conta Das Crianças Tomou Conta De Ele Falou Não A gente Vai Passar Por Isso Juntos A gente Vai Enfrentar Isso Juntos A gente Vai Ficar Junto Porque É na Alegria E na Tristeza Na Doença E Você Tá Doente E A gente Vai Procurar A solução Para Essa Doença Então Eu Comentei Por alto Lá No Instagram Se Você Mandou Mensagem Para Me E Eu Ainda Não Te Respondi Eu Só Peço Um Mais Paciência Que Eu Tô Tentando Responder Pelo Menos Duas Duas Pessoas Assim Duas Ou Três Pessoas Por Semana Porque Realmente E Fora Que Tem As Pessoas Que São Muito Compreensivas E Tem As Pessoas Que Não São Tão Compreensivas E Acaba Que Fica Complicado Digerir Esse Ódio Que Às Vez As Pessoas Destilam Em Cima De Mim Porque Como Ainda é Mais Ou Menos Mas Eu Tô Conseguindo Me Controlar Muito Bem Até Porque Eu Ainda Não Me Desmanchei Lágrimas Aqui Com Vocês Mas Eu Espero Que Em breve Eu Consiga Voltar A Ter Essa Ideia Sei lá Eu Consiga Voltar A Ter Uma Criatividade Pra Fazer Vídeo E Ter Uma Paciência Pra Consiguir Editar Vídeo Porque Na Maioria Da Grande Maioria Das Vezes Eu Tô Tentando Manter O Meu Hobby De Fazer Crochê Ou Tentando Fazer Alguma Coisa Na Cozinha E Isso Me Distrai Bastante Quem Me Segue Lá No Instagram Que É Sabe Que Volta E Meio Eu Posto Alguma Foto De Algum Bolo Um Pão Alguma Pizza Alguma Coisa Assim Que Eu Fiz Que Isso Me Distrai Bastante Mas Eu Ainda Não Tenho Essa Eu Vou Dizer Assim Essa O Foco Pra Sentar E Editar Um Vídeo Porque Essa É a Parte Mais Complicada De Produzir Conteúdo Pro Youtube É Você Sozinha Sentar E Editar Um Vídeo Isso É Bastante Demorado Então Eu Vou Tentar Postar Esse Vídeo Aqui Com Esse Vídeo Que Provavelmente Vai Ter Um Menor Número De Intervenções Então Vai Ser Um Vídeo Mais Cru Uma Conversa Mais Direta Com Vocês Porque Essa É a Minha Realidade É a Realidade De Milhões De De Milhões De Americanos Milhões De Alemães Milhões De Milhões De Milhões De Pessoas No Mundo Porque A depressão Tá Aumentando Muito A ansiedade Tá aumentando Muito E Você Me pergunta Assim Mas Por que Isso Por que Você Ficou Nesse Ponto Eu Sinceramente Não Sei Eu Acho Que É Uma Combinação De Tudo Uma Combinação De Várias De Da Minha Trajetória De Vida De Problemas Mal Resolvidos No Passado Eu Acho De Da Minha Mesmo Da Minha Depressão Biológica Porque A depressão Não É Só Uma Coisa Mental Eu Tenho Esse Essa Falta De Equilíbrio Biológico Mesmo Então Pra mim Remédios São uma Coisa Que Funciona Pra Várias Pessoas Só Ir Na Igreja E Fazer Oração Funciona Mas Infelizmente Pra mim É Uma Coisa Física Também Não Só Uma Coisa Espiritual Não Só Uma Coisa Mental Então Pra Eu Preciso De Remédio Pelo Menos Por Agora Eu Preciso De Remédio A A A meta É Conseguir Me tratar De uma Forma Em que Talvez Eu Não Preciso De Remédios Mas Eu Imagino Que Devido A Minha Composição Química Da Minha Cabeça Do Cérebro Eu Acho Que É Uma Coisa Que Talvez Não Não Seja Tão Fácil Assim Mas Esse Vídeo Já Ficou Ultra Longo Eu Tô Tentando Deixar Ele Um Pouco Mais Assim Mais Leve Porque Depressão Já É Uma Coisa Tão Pesada Então A A Tão Pesada Né Vamos Tentar Falar Disse De Uma Forma Mais Alegrinha Para Aquela Pessoa Que Me Manda Uma Mensagem Falando Que A Minha Depressão Falta De Deus Falta De Jesus Falta De Oração Eu Posso Te Dizer Que Eu Nunca Me Senti Mais Próxima De Deus Do Que Nos Meus Piores Momentos Porque Nos Meus Piores Momentos Foi Quando Eu Realmente Não Vi Mais Saída Eu Achava Que Ia Ser Assim Para Sempre E Foi Aí Que Eu Senti Deus Comigo Falando Que Não É Assim Eu Senti Deus Fica Calma Vai Passar Acredita Que Vai Passar Então Pra mim Você Não Precisa Me Dizer Que Eu Não Não Tenho Deus Na Minha Vida Ou Que Eu Tenho Que Parar De Tomar Remédio Ou Que Eu Tenho Que Parar De Frescura Porque Eu Tenho Tudo Na Vida Não É Assim Tá Mas Eu Queria Agradecer Aqui Todas As Mensagens De Apoio Que Eu Recebi Lá No Instagram A Paciência De Vocês Também Foi Imprescindível E Se Você Ainda Tá Esperando Eu Responder Sua Mensagem Eu Vou Chegar Eu Vou Responder Todo Mundo Mas É Isso Esse Foi Esse É Da Minha Depressão Da Minha Ansiedade Se Você Também Tá Batalhando Se Você Passou Por Isso Deixe aí Nos Comentários Como Que Você Se Curou Como Você Ficou Melhor Como Você Aprendeu A Viver Com Essa Depressão E Vamos Ter Mais Empatia Pela Galerinha Que A Gente Nunca Sabe O Que Tá O Que Que Se Esconde Por Trás De Um Sorriso Né Vamos Ser Mais Amigo Vamos Ser Mais Empáticos E Não Se Esquece De Se Inscrever Aqui No Canal E De Deixar Seu Comentário E De Compartilhar Esse Víde Com Aquela Pessoa Que Você Acha Que Pode Se Beneficiar Um Pouquinho Do Que Eu Compartilhei Aqui Hoje Então É Isso Galera Tchau